Gestalt, uma filosofia de vida. A Gestalt Terapia é, por excelência, uma filosofia de vida. É assim que afirmamos na Gestalt Terapia. Entendemos que, além de uma abordagem, ela tem como proposta, realmente, um modo de viver, um modo de ser, respeitando sempre e sempre a singularidade do sujeito. Mas entendemos que essa abordagem não é apenas uma abordagem para os nossos clientes, mas também para nós, terapeutas. Eu acho que sempre olhamos para a Gestalt Terapia e percebemos que ela nos ajuda a entrar em contato com as nossas questões, com o nosso organismo, com o campo. Essa visão holística, tão preciosa, na Gestalt Terapia. Vamos falar mais sobre isso. Então, já já, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Eu sou Tereza Murim. Talvez você não me conheça, então vou me apresentar. Sou psicóloga, Gestalt Terapeuta, e já trabalho com a Gestalt desde 1985. Uma abordagem que eu acredito não só como uma abordagem de psicoterapia, mas também como uma filosofia de vida. E é assim que nós, Gestalt Terapeutas, tentamos também praticar a Gestalt Terapia na nossa vida cotidiana. Acho que o Flick Peirce ressalta que talvez a Gestalt Terapia é a primeira filosofia existencial que se apoia em si própria. E eu acho que é isso que percebemos mesmo. Acho que quando pensamos na teoria organística, nessa ideia do cliente desenvolver essa percepção de si mesmo, desenvolver a percepção do ambiente, do campo, essa visão holística, entendemos que é uma abordagem que prega essa ideia de conscientização, de awareness. Gosto de pensar sempre que a Gestalt Terapia vai sempre priorizar a nossa autorealização e não a realização de um conceito. A Gestalt traz a ideia desse organismo, de olhar para as necessidades desse organismo, de equilibrar as minhas necessidades com as exigências do meio. Ao pensar no meu organismo, e aí a gente mais uma vez foca nessa filosofia de vida é pensar que deveríamos desenvolver mais a nossa sabedoria organística para entender, para entrar em contato com tudo que eu sinto, com tudo que sou, de uma forma harmoniosa. O Flick chama a atenção disso, que a Gestalt Terapia tenta se tornar harmoniosa com tudo. E eu acho que é isso que nós, que entendemos a Gestalt Terapia como filosofia de vida, tentamos também. Gosto de pensar sempre que é uma tentativa de estar no presente, de entrar em contato, de evitar interrupções no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Então, a prática Gestalt, essa filosofia, reforça sempre a ideia de que precisamos entrar em contato, reconectar-se. Eu acho que é essa a ideia. Eu tenho usado muito essa expressão. precisamos fazer esse movimento de reconectar-se com o nosso organismo. Sempre na busca também de uma identificação com o meu self. Quem sou eu? Quais são as minhas necessidades? Dessa forma, a Gestalt Terapia busca sempre a integração, o respeito à singularidade, a essa harmonia, a esse organismo. Eu acho que a ideia é essa. Quando a gente se torna um Gestalt Terapeuta, a gente entende que essa transformação naturalmente vai acontecendo. E você consegue, pouco a pouco, assimilar a Gestalt Terapia e trazer essa grande abordagem para a nossa vida. E aí, como o Fritz sempre mencionava, deveríamos evitar menos, estar mais em contato e buscar sempre a nossa awareness. A gente fica por aqui hoje, mas a gente pode voltar a falar mais sobre essa grande filosofia de vida. Estar aqui agora, entrar em contato. princípios fundamentais da nossa abordagem. Mas antes da gente terminar, eu não esqueci, não. Vou pedir para você curtir o canal, compartilhar com seus amigos. É muito importante ter você por aqui, fortalecendo o nosso canal de Gestalt Terapia. Um grande abraço, Gestalt. Beijo também. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri